Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, Sr. Ministro das Finanças, este discurso do PST é uma farsa, é um discurso que pede mais despesa social, pede mais investimento público, quando há 5 meses votaram contra o Orçamento de Estado para 2021, acusando o Governo de apresentar um orçamento que é longe demais na despesa pública. Mas nunca foram capazes de dizerem que parte da despesa pública queriam cortar, se era na despesa social ou no investimento público, porque não havia outra forma de encolher a despesa pública. E hoje, aliás, lendo o projeto de resolução que o PSD apresenta no debate deste Programa de Estabilidade, o PSD acusa o Programa de Estabilidade de ficar aquém na despesa social e de ficar aquém na concretização do investimento público. Mas nós lembramos que o Orçamento de Estado para 2021 foi apresentado como um orçamento de combate à crise. Foi o orçamento que propôs o aumento do salário mínimo nacional, o aumento extraordinário das pensões, o aumento do limiar mínimo do subsídio de desemprego, o aumento do mínimo de existência de IRS, o aumento de todas as prestações sociais, do abono de família, da prestação social de inclusão, do CSI, portanto, um orçamento de Estado com enorme preocupação social, mesmo assim o PSD votou contra. E o discurso passado cinco meses é um discurso invertido, por isso é que este discurso é uma farsa. Este Programa de Estabilidade não aumenta impostos nem promove cortes nas prestações sociais. É um Programa de Estabilidade que não traz um pingo de austeridade para os próximos cinco anos. Isto não deve ser esquecido, pelo contrário, deve ser valorizado. Ouvimos o PSC dizer que o Governo e as medidas do Governo de combate à crise não apanham as empresas. Este programa de estabilidade é apresentado no início do segundo trimestre. Olhando para a execução orçamental do primeiro trimestre, os números dizem-nos que os apoios às empresas totalizaram 1.180 milhões de euros, um valor que corresponde a 84% da verba total do ano de 2020. Se olharmos para a despesa do Serviço Nacional de Saúde no primeiro trimestre, a despesa pública do Serviço Nacional de Saúde aumentou 160 milhões de euros. Se olharmos para a despesa de assinância social, a despesa de assinância social aumentou no primeiro trimestre 800 milhões de euros, mais daquilo que estava orçamentado para o ano todo de 2021. Isto significa o seguinte, estes números confirmam que o Governo não poupou no apoio às empresas e às famílias, não poupou no combate à crise. E para terminar, Sr. Ministro, quero lhe fazer uma pergunta que tem a ver com aquilo que é a recuperação económica que se está a iniciar, a tal retoma. A capacidade produtiva das nossas empresas não foi destruída, conforme previa o PSD. Aliás, a propósito dessa profecia muito negativa que o PSD tinha acerca do mercado de trabalho, levou o líder do PSD a defender o congelamento do salário mínimo nacional, uma grande medida macroeconómica que tinha para o bienio 2021. Acontece que, por conta das medidas que o Governo implementou no apoio ao rendimento, na proteção do emprego, o nível do emprego foi-se mantendo. E a capacidade produtiva das nossas empresas não foi destruída. A pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, é se isto é ou não é essencial para uma recuperação rápida da nossa economia, como todos desejamos. Obrigado.